Não faz isso, Léo, por favor, Léo, não faz isso, não sai, ela me saca, cara, ela foi ingrata comigo, Léo, ela foi ingrata, Cariuxa, eu sei, mas aí se você bota esse áudio aí, você vai piorar a situação dela lá na cadeia, não coloca, Léo, por favor, não coloca por mim, não coloca, eu acho, que se você botar esse áudio aí dela, você vai piorar a situação dela, aí que a justiça vai ficar mais brava ainda. Nossa, eu tô até nervosa, meu Deus, foi isso não, Léo, gente, o áudio é horrível, foi não, foi não, foi não, pois é, não é minha gente, quanto mais se mexe, mais coisas estranhas aparecem no caso de Ulane, mas agora, será que o Léo vai entregar o áudio que pode piorar a situação dela? Sim ou não, você entregaria se tivesse esse áudio tão complicado que pode deixar ela mais tempo na prisão? Tchau, tchau, tchau.